Fala galera, eu sou o Luciano Júnior e hoje vim aqui trazer pra vocês um Draw My Life. A galera tava esperando que eu fizesse um vídeo de comédia ou alguma coisa desse tipo, mas eu decidi trazer um vídeo diferente. Decidi contar um pouco da minha história antes do YouTube. Bom, bora lá. Eu nasci em 1996 em uma cidade que não era das melhores no Distrito Federal, chamada de Samambaia. Morava com minha mãe na casa da minha avó, que teve 15 filhos. Era uma casa bem cheia e bem pobre. Eu ganhava um dinheirinho vigiando carros na frente de um restaurante que tinha perto da minha casa, pra ajudar minha avó e a minha mãe. Como eram muitos filhos e netos e não tinha ninguém trabalhando pra sustentar a família, nós saímos pedindo mochiba, aquela pele que a gente tira das carnes pelos mercados perto de casa, e pedíamos os pães nas padarias que eles iriam jogar fora. E tinha um lugar que ajudava as famílias mais pobres e davam verduras e legumes pra gente. A minha avó cozinhava, fazia um mexidão, a gente comia e ficava de barriga cheia. Eu, ainda criança, achava uma maravilha. Jogava bola, arrancava o tampo do dedo, ralava o joelho, brigava com os moleques na rua e escutava sempre da minha mãe aquela velha frase. Se você apanhar na rua, quando chegar em casa, você vai apanhar de novo. Em 2002, entrei na escola. Apesar de tudo isso, eu era um bom aluno. Entrei um ano atrasado, mas avancei um ano porque meus professores falaram que eu estava na frente dos coleguinhas. Sempre tive muitos amores na escola, desde pequeno, muito namorador. Com a mão, claro. Lá em 1996, assim que eu nasci, meu pai se separou da minha mãe e nunca mais quis saber de mim. Mas vivo charlatando minha mãe pelo WhatsApp até hoje. Como eu disse, eu venho de uma família muito humilde, então eu nunca tive tudo o que eu queria. Ou tudo o que meus amigos tinham. Uma vez, fui na casa de um amigo que tinha um PS1, um Playstation 1. E achei aquilo coisa de outro mundo. Inclusive, eu conheci um bip, uma espécie de relógio, na casa dele. E achei legal e acabei carregando pra minha casa. Depois de uns 10 anos, eu contei pra ele que foi eu que dei sumiço naquele bip, mas ele me perdoou. Quando comecei a entrar na adolescência, minha mãe e eu decidimos morar em outra cidade, chamada de Ceilândia. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E fui estudar em um colégio com meninas mais velhas. E lá, levei meu nível de namorador mais ainda. De uma mão, foi pra duas mãos. Risos, risos. Brincadeiras à parte. Nessa cidade, eu conheci uns amigos que dançavam hip hop. E eu também gostava. E começamos a dançar e criamos um grupo. Eu via muitos vídeos na internet de pessoas que ganhavam a vida dançando. E pensei que nós também conseguiríamos. Uma vez, entramos em uma competição e passamos uma vergonha total. Mas foi uma experiência muito boa que eu guardo até hoje. Em 2011, minha mãe conseguiu dar a volta por cima e abrir uma empresa de eventos e divulgação. Ela basicamente colocava as pessoas pra entregar panfletos e segurar faixas e etc. E a gente começou a mudar de vida. Depois disso, eu consegui minha primeira namorada, a guia anônima do Google, Brinks. Trabalhando pra minha mãe, eu consegui a minha peguete, que virou ficante, que virou namorada, que virou minha esposa. Eu trabalhava com a minha mãe nessa empresa dela. Deve ter sido por isso que ela faliu. Eu mandava e-mail, editava arquivos, fazia planilhas. Acho que aí eu já tinha começado a despertar o interesse por ser dono do próprio negócio. Meu primeiro emprego foi pra minha mãe como panfleteiro. Às vezes eu trabalhava dia e noite, das sete até as dez da noite. O dinheiro que eu guardava era pra poder bancar o lanche na escola pras meninas que eu chamo hoje de Maria Lancheira. Em 2015, eu consegui um dinheiro e decidi voltar pra Samambaia, com a minha esposa. Há escandos em morar de aluguel, sem nem ter emprego. Daí eu tive que assumir a responsabilidade de ter uma família, contas pra pagar, sem ao menos ter uma renda. Trabalhei em loja de informática. Trabalhei como auxiliar de pedreiro, de macineiro, de pintor, de vendedor em loja de automóveis, em mercado de repositor. E o emprego que começou a mudar minha vida foi como vendedor de cartão de crédito em um supermercado aqui da cidade. Boa tarde, o senhor já conhece as vantagens do nosso cartão? Você ganha descontos, não paga anuidade, possui seguro, limite alto, blá blá blá. E no final o cliente dizia não ou o banco negava o cartão. Mas apesar disso, eu era o melhor vendedor que tinha entre os 30 vendedores que tinha em várias lojas espalhadas pelo DF. Ali eu aprendi a ter a persuasão que eu tenho hoje. Quer dizer, eu acho. Eu morava com minha esposa em uma casa muito pequena. Sério, era muito pequena. A gente colocava a louça pra secar em cima do sofá, que ficava na cozinha. A TV era em cima da geladeira. Mas eu sempre falava pra ela que um dia ia dar pra ela tudo o que ela merecia. Nesse mercado, eu juntei dinheiro pra comprar uma moto ou abrir um pequeno negócio de açaí. Fiquei na dúvida por um tempo, mas decidi não arriscar no negócio e comprei minha moto. Pouco tempo depois, eu saí do mercado e comecei a trabalhar como motoboy. Entregando pizza, remédio, marmita e tudo que der pra carregar em cima de uma moto. Comecei o negócio com a minha mulher. Fazíamos bolo no pote e vendíamos barato pra outras pessoas revender. Eu trabalhava de dia e de noite, como motoboy, e ainda ajudava ela a fazer e vender os bolos. No começo, deu certo, mas não durou muito tempo e paramos com o negócio. Em 2016, eu e mais dois amigos decidimos abrir um restaurante no estado vizinho aqui do DF, o Goiás. Que era muito longe de onde eu morava. A distância era tão longa que a minha motinha não aguentava e quebrava sempre no meio do caminho. E depois de pouco tempo, acabamos fechando as portas. Mas não me arrependo de nada disso, pois foi tudo isso que me ajudou a chegar onde estou. E onde ainda vou chegar? Voltei a trabalhar como entregador de pizza e conheci o meu último chefe, que tinha uma empresa que parecia com a empresa que minha mãe tinha. Os empresários, os donos de lojas, terceirizavam os serviços dos entregadores que trabalhavam pra ele, bem parecido com o Uber. E comecei a me interessar e perguntar pra ele sobre o negócio e como funcionava. Em 2017, decidi abrir uma empresa também, corri atrás de clientes, parceiros, funcionários e deu tudo certo. Hoje sou meu próprio chefe, trabalho quando quero, tenho minha renda que me mantém tranquilamente, consegui mudar pra uma casa melhor, ainda é aluguel. Troquei todos os móveis, estou com minha quarta moto hoje, meu negócio está crescendo cada vez mais. Mas desde sempre, eu gostei de fazer as pessoas sorrir. E há pouco tempo, eu comecei a fazer conteúdo pra vocês. Espero que estejam gostando do meu trabalho aqui. Geralmente, os youtubers fazem o Draw My Life quando já estão tendo sucesso. Mas pra mim, eu já tive um sucesso fora do YouTube. Então decidi fazer esse Draw My Life antes do sucesso no YouTube e mais pra frente vai ter outro com o meu sucesso no YouTube. E pra isso, eu conto com a ajuda de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.